Olá, aqui é o Thiago Tesmo do blog Manstweathers e hoje eu vim aqui compartilhar com você mais um vídeo, um vídeo com uma dica simples que talvez pode te ajudar muito no seu negócio. Recentemente eu recebi um e-mail de uma pessoa perguntando, Thiago, como é que eu posso conquistar mais leads, mais e-mails para a minha lista de e-mails, como eu posso, enfim, aumentar a minha lista, conquistar mais possíveis clientes, as pessoas que se cadastram na sua lista de e-mails são pessoas que estão, de certa forma, interessadas no que você está falando, no seu serviço ou produto, e talvez pode se tornar ou não um cliente em breve, né? Então, como é que você pode conquistar mais leads para o seu negócio, mais pessoas interessadas? E eu costumo usar a isca digital, talvez você conheça, talvez não, mas a isca digital é uma das melhores formas de você conquistar mais leads. Quando você tem um blog, a pessoa entra no seu blog ou no seu site, você pode criar uma isca digital, que é uma informação super valiosa, que vai ajudar o seu avatar, ajudar as pessoas que são o seu público-alvo, né? Ajudar a resolver um problema ou ajudar a alcançar o desejo que ela tem. E isca digital, as pessoas vão querer baixar, isso pode ser um e-book, pode ser um infográfico, pode ser um vídeo, pode ser, enfim, pode ser qualquer material que você possa entregar após ela deixar o e-mail dela. E aí você pode, então, fazer uma troca, enviar esse material por e-mail e automaticamente ela vai se cadastrar e você pode conquistar mais leads. Mas qual é a melhor forma de você criar uma isca digital para a sua audiência, para elas realmente se interessarem? Porque quanto mais chamativa e mais interessante for a sua isca digital, mais pessoas vão se cadastrar, mais leads você vai conquistar. E eu costumo fazer com simples passos, né? Que é o primeiro, eu realmente faço um questionário e mando para as pessoas que são possíveis clientes, pessoas possíveis, que são o meu avatar, que eu posso olhar realmente e dizer essa pessoa é o meu avatar, pode comprar o meu produto. E eu mando para ela simplesmente uma pergunta, qual é a principal dor que ela tem hoje? Ou o desejo, onde ela quer chegar? E aí ela responde e eu mando isso para 10, 20 empresários e empreendedores e eu pego a principal resposta deles e baseado nisso eu tento resolver esse problema deles com a minha isca digital, com o meu e-book. Então, uma dúvida que o pessoal tinha bastante, Tiago, como é que eu posso reduzir os meus custos no Google AdWords, né? Eu recebi isso direto, direto, direto. E aí eu resolvi fazer um e-book com cinco passos para você reduzir o seu custo no Google AdWords. E foi um e-book muito bem baixado, as pessoas que entram no meu log baixam esse e-book muitas e muitas vezes. Só que eu percebi também que, ao mesmo tempo, muitas pessoas saíam do meu blog e não deixavam seu e-mail. E aí eu fui para o segundo passo, que eu vou criar outro conteúdo para atender essas pessoas que não estão deixando, por, sei lá, N motivos, essa isca digital A. A isca digital A, eu percebi que elas são para as pessoas mais intermediárias e avançadas. Outros já usaram realmente o AdWords no seu negócio. Mas eu fiz uma pesquisa recentemente no meu blog e eu descobri que muitas pessoas não anunciaram no Google, nunca anunciaram no Google. E aí eu resolvi fazer quais são, o que essas pessoas que nunca anunciaram no Google, eles querem com o Google, querem com a internet. Querem primeiro criar a sua primeira campanha, foi o que eu descobri, e conquistar seus primeiros clientes através do Google para ver que realmente é real, que funciona. E aí eu criei outro e-book chamado Como Conquistar Seus Primeiros 100 Novos Clientes Através do Google. E eu consegui, então, atingir com esses dois e-books, todos, geralmente, 90% das pessoas que entram hoje no meu blog. Algumas pessoas vão ficar interessadas pelo e-book A e outras pelo e-book B. Mas a grande questão é você tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, gerar interesse no máximo de pessoas que entram no seu blog ou no seu site. Porque talvez você queria só um e-book e esse e-book não chama a atenção de toda a sua audiência, chama a atenção de uma porcentagem da sua audiência. Então você tem que criar várias iscas digitais para que pelo menos 90% da sua audiência seja alcançada e chame a atenção. E com esse simples e-book eu consegui duplicar a minha taxa de leads, a minha taxa de inscrição de leads, que estava em torno, enfim, acho que foi um crescimento em torno de 120%, 100%. A gente diz que mais ou menos isso, porque eu consegui atingir o restante. Então, crie a sua isca digital baseado nos desejos e dores do seu avatar e crie várias iscas para vários, porque dentro do seu avatar tem cada um que sai em estágio diferente e você consegue atingir, então, chamar a atenção do seu avatar, que embaixo do seu avatar tem várias pessoas com vários desejos e dores diferentes. Bom, espero que essa dica tenha ajudado você. Se colocar em prática, eu tenho certeza que vai realmente conquistar ainda mais leads para o seu negócio. Se você realmente curtiu esse vídeo, dê um like no vídeo aqui embaixo e também se inscreva no canal Mestre Wethers para receber mais vídeos, mais dicas como essa. Tá bom? A gente se vê por aí, até o próximo vídeo e tchau, tchau!